A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes e que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. E a gente quer saber qual é o perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química, qual é a alternativa, né? Então, vamos lá, galera. O que me chama muita atenção aqui é que a vibe é produzir somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos. É claro que tem outros princípios ali, tá? Mas eu vou começar por aqui porque, na minha avaliação, seria a melhor forma do candidato eliminar alternativas. Então, observem que a letra B, eu tenho dois tipos de produtos, tá vendo? Então, a letra B eu poderia eliminar, porque está fora aqui do que a gente quer. A letra D, eu também formo dois tipos de produtos, então eu elimino a letra D, tá? Aí, tem uma outra parada que a gente pode analisar aqui, é quando ele diz que utilizem poucos reagentes. Entre a alternativa A, C e E, se você for reparar, na alternativa A, eu utilizo o quê? Três tipos de reagentes. Enquanto na letra C, eu utilizo dois tipos, e na letra E, eu utilizo também dois tipos de reagentes. Então, eu poderia, com essa análise, eliminar a letra A. Mas, continuando ainda com a análise da quantidade de reagente, não sei se você está reparando que, quando eu observo na letra A, que eu tenho um mol de A e três mols de B, o que eu tenho? Um mol do primeiro reagente, com três mols do segundo, eu tenho um total de quatro mols de reagente. E aí, na letra E, o que você vê? Que eu tenho o quê? Um mol do A e meio mol do B. Então, 1 mais 0,5, né? A gente vai ter 1,5 mols de reagentes. Então, com essa segunda análise aqui, dentro do critério lá dos reagentes, eu posso eliminar a letra C. Observem que a gente está trabalhando, né? Com uma reação que ocorre com o uso de um catalisador, né? Que é para fazer com que a reação seja mais rápida. E a gente tem a utilização de um metal não tóxico, que não será agressivo ao meio ambiente. Então, dentre essas alternativas, a letra E é a correta. Bom, galera, então é isso. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado. Se você puder, deixe uma curtida aí no vídeo para poder fortalecer o nosso trampo. E se souber de alguém que possa ser beneficiado com esse esforço, não deixe de compartilhar o meu trabalho.